Vou entrar No meu quarto eu vou fechar A porta atrás de mim Vou dobrar os meus joelhos, ó Senhor Vou clamar por Ti Quero ouvir a minha voz, minha oração Vou rasgar diante de Ti meu coração Sei que já faz tanto tempo que contigo Não converso mais a sós Já estou sentindo falta do diálogo Que existia entre nós Sei que foi só culpa minha, meu Senhor Estou precisando Vem ouvir Tua voz de amor Fala comigo Vem, aumenta minhas forças, ó Senhor Estou tentando disfarçar a minha dor Hoje eu não saio daqui Se não falar comigo Fala, meu Senhor Estou precisando de um abraço Teu Hoje eu preciso de um ombro pra chorar Hoje eu não saio daqui Se não falar comigo Fala, meu Senhor Eu preciso de um ombro pra chorar Eu preciso de um ombro pra chorar Eu preciso tanto ouvir a Tua voz Eu preciso de um ombro pra chorar Sei que foi só culpa minha, meu Senhor Estou precisando ouvir Tua voz de amor Fala, meu Senhor Fala, meu Senhor Vem, aumenta minhas forças, ó Senhor Estou tentando disfarçar a minha dor Hoje eu não saio daqui Se não falar comigo Fala meu Senhor Estou precisando de um abraço Teu Hoje eu preciso de um ombro pra chorar Hoje eu não saio daqui Se não falar comigo Fala Senhor Estou precisando de um abraço Teu Hoje eu preciso de um ombro pra chorar Hoje eu não saio daqui Se não falar comigo Se não falar comigo Então fala Senhor Fala comigo Senhor Fala comigo Senhor Fala com Deus Fala com Deus Fala com Deus Fala com Deus